Segunda-feira, noite de Abraão, os valentes se vestem de vermelho, na Igreja Mundial do Poder de Deus, especialmente às 19h30. Os valentes se vestem de vermelho. Os valentes se vestem de vermelho. São estes os nomes dos principais valentes de Davi. Josébe, com uma lança, enfrentou oitocentos homens, numa mesma batalha, e os matou. Eliazar, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão grudada na espada. Samar, o exército de Israel, fugiu dos filisteus, mas Samar, que foi no meio do terreno, o defendeu e derrotou os filisteus. Diariamente, chegavam a Davi soldados para ajudar, até que seu exército se tornou tão grande quanto o exército de Deus. Eram guerreiros valentes, prontos para o combate, e seus rostos eram como rostos de leões. O menor homem valia por cem, e o maior enfrentava mil. Este exército era conhecido como o Exército Escarlate, porque se vestiam de vermelho. Isto causava um impacto tão grande no inimigo que 70% da batalha já estava ganho, pois o medo se apoderava dos adversários. Hoje, a história se repete. O Deus dos Exércitos levanta um novo exército de valentes. Homens e mulheres valentes, prontos para tomar posse do melhor desta terra, e causar um impacto nesta cidade, neste país, e no mundo. A escolha é sua, porque os valentes se vestem de vermelho. Primeiro, por causa do sangue de Jesus. Segundo, estratégia de guerra. O inimigo não te vê. Vê o sangue de Jesus. E o valente não vai perceber que foi atingido. Está cheio de problema, mas continua de pé. Segunda-feira da noite de Abraão. Segunda-feira da noite de Abraão. Os valentes se vestem de vermelho, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Especialmente às 19h30, na Rua Teixeira de Gouveia, 1254, no centro de Macaé. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Há pessoas aqui, meu Pai, que estão cansadas de então sofrer. Aflitas. Sobrecarregadas. Desesperadas. O que elas precisam é da Tua ajuda. Nesse momento, eu intercedo a Ti em favor dos necessitados. Porque foi para isso que o Senhor me colocou aqui, meu Pai. Eu intercedo a Ti em favor daqueles que estão desesperados, cansados, abatidos. Que chegaram, estão aqui sem esperanças, ou menos. Ajuda. Ajuda esta criatura que precisa de um milagre. Que deixou tudo para trás, só para vir-te buscar. Venha ao encontro dela. Venha ao encontro desta criatura que precisa do Teu socorro, do Teu pote. Venha ao encontro desta criatura que necessita, meu Pai, do Senhor. Sabe? O Senhor disse, vinde a mim todos os cansados. Abatidos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Então estão aqui, meu Deus. Estão aqui aqueles que estão cansados. Estão aqui aqueles que estão sobrecarregados. Pessoas que estão com diversos problemas. Mas seja problema de uma ordem física. De ordem física. A enfermidade. Um câncer. Uma inflamação. Um nódulo. Ou alguém que deixou um ente querido doente em sua casa. Ou em um hospital. Ou em uma clínica de recuperação. Seja um problema de ordem espiritual. Pessoas que estão angustiadas. Pensando em dar cabo da sua vida. Pensando que o mundo, a vida acabou. Sofrendo com diversos traumas. Depressão. Síndrome do pânico. Transtornos de ansiedade. Insônia. Pesadelos. Pesadelos. Seja problemas na família. Um filho drogado. Um marido alcoólatra. Uma esposa que abandonou o lar. Seja problemas de ordem financeira. Desemprego. Valência. Dívidas. Elas estão aqui porque acreditam. Elas creem no teu nome, meu Pai. Então vem, Espírito Santo. E toca nesta criatura agora. Penetra o teu poder. O sangue. E purifica. Purifica. Penetra na carne. E limpa. Penetra nos ossos. E restaura. E calcifica. Penetra nas juntas. E faz aparecer as cartilagens. E restaura as cartilagens. Penetra agora, meu Deus. Nas medulas. Meu Senhor. Penetra. Nas células. E. Começa agora. A combater as células doentes. Cancerígenas. Fazendo com que. Sejam elas expelidas. Vencidas. Meu Pai. E penetra agora nos órgãos. Internos. Meu Senhor. E faz agora acontecer. Uma restauração. Sim. Restaura. O coração. Os rins. Os pulmões. O baço. O intestino. O fígado. Restaura. Meu Deus. Agora. Faz um milagre acontecer. Nesta vida. Faz um milagre acontecer. Nesta casa. Meu Pai. Nesta criatura. Que tanto precisa. De ajuda. E só Tu podes. Ajudá-la. Meu Senhor. Em nome de Jesus. Está escrito. Que para o Senhor. Não haverá impossíveis. Em todas as Suas promessas. Então vem agora. Senhor. Que sara. Levante a garrafa. Com água para os céus. Isso. Se você. Está aqui na frente. A sua não está. Vai lá. Busca. E volta. Aqui para frente. Levanta para os céus. Senhor. Você. Está aqui na frente. Vai lá. Busca. E volta para cá. Eliseu. Determinou. Quando derramou. O sal. Naquelas águas. Ele determinou. Que aquelas águas. Se tornassem saudáveis. E assim também. Eu determino. Em nome de Jesus. Deus. Sim. Meu Deus. Determinamos. Que haja vida saudável. Na vida do teu povo. Que haja saúde. Que haja. Meu Deus. Libertação. Para essa pessoa. Meu Deus. Toca com teu poder. Sobre essas águas. E quando ela fizer uso. Meu Pai. Que ela venha encontrar. A cura. Que ela venha encontrar. O teu poder. Na vida dela. Então meu Senhor. Toca de forma grande. Para que essa pessoa. Possa sentir o teu poder. A transformação. Que ela tanto necessita. E tu és Deus poderoso. Para isso. Então faça saudável. A vida do teu povo. Toca nessas pessoas. Agora. Meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E meu Pai. Quando ela participar. E dar os seus familiares. Meu Deus. Que haja cura Senhor. Essa pessoa. Meu Deus. Que precisa. Da tua mão. Na vida dela. Que o Senhor. Esteja através dessa água. Em nome do Senhor Jesus. Fazendo. Chegar até ela. A vida saudável. Beba agora. Um pouco dessa água. Se a senhora. O Senhor tem. Uma enfermidade. Coloque as mãos. Num local da mesma. Ou. Se o problema. Em outra área. Da sua vida. Coloque as mãos. Sobre o alto da cabeça. As duas mãos. Porque eu dou ordem. De cura agora. Eu dou ordem. De cura. Nesse momento. Eu digo. Aos espíritos malignos. As dores. As enfermidades. Saia dessa vida agora. Câncer. Nódulos. Vírus. E todas as maldições. Pagas. As entidades malignas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode abandonar agora. Sai. Sai. Das pernas dela. Paralisia. Artrose. Sai. Sai dos ossos. Sai dos ossos. Sai do sangue. Sai dos nervos. Sai da pele. Sai da carne agora. Em nome do Senhor Jesus. Espírito maligno. Espírito maligno. Espírito imundo. Pode largar agora esta vida. Repita comigo. Em nome do Senhor Jesus. Doenças. Dores. Vícios. Miséria. Angústias. Perturbações. Aflições. Sofrimentos. Da minha vida. Dos meus caminhos. Da minha casa. Da minha família. Eu ordeno. Para sempre. Em nome de Jesus. Saia. 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 E saia. Olha aqui na minha mão. Receba o teu milagre agora. O livramento. Olha aqui na minha mão. A cura. E a libertação. A partir de hoje a situação vai mudar. Porque Jesus tocou na tua vida. Diga que assim seja. Pode glorificar o nosso Deus. Pode glorificar o nosso Deus. Pode glorificar o nome de Jesus. Jesus igreja. Amém. Olha aqui para mim. Deus tocou na tua vida. Aproveitar o ensejo. Aproveitar o ensejo. Eu gostaria que você. Gostaria de consagrar esta rosa aqui. E determinar. E quando você entrar com esta rosa na sua casa hoje. Acontecerá um milagre na sua vida. Acontecerá uma mudança. Acontecerá uma mudança. Você vai entrar com esta rosa em todos os ambientes da sua casa. Em todos os cômodos da sua casa. Vai tocar na sua família com esta rosa. Na peça de roupa. Porque Jesus ele é a rosa de Sarão. Se uma pessoa pega uma rosa. E oferece a Satanás. É através de uma rosa que é oferecida ao diabo. Uma vida é destruída. Agora imagine se você pega uma rosa que nós consagramos. E leva para a sua casa. E entra em todos os ambientes da sua casa. A rosa que quem fez foi Deus. O Criador dela é Deus. E ele é comparado a rosa. E você entrar. Você imagina o estrago no inferno que vai ser feito. E na sexta-feira. Essa rosa vai ficar uma semana na sua casa. E na sexta-feira você vai trazê-la aqui. Sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus. Especialmente às sete e meia da noite. Na grande noite da libertação, da ressurreição. Tudo que estiver morto na sua vida. O meu Deus vai ressuscitar. Mas bispo vai ter reunião pela manhã? Às oito. Ou ao meio-dia. Ou às três da tarde. Sexta-feira. Porém, especialmente às sete e meia da noite. Por quê? Porque quando terminar a reunião. Eu vou pegar todos os pedidos e as rosas. Eu vou já direto para o monte. Vai ser uma hora só de reunião. De sete e meia às oito e meia. Diga glória a Deus. Então você que deseja, levanta a mão. Diz para o que eu quero. Toma aqui. É a primeira vez hoje, filho? Qual o seu nome? Marcelo. Marcelo, você mora onde? No centro. Como é que está a sua vida? Toda destruída. É? O que está acontecendo, filho? Perdi todo o emprego. Com a família. Primeira vez hoje? É. Quem lhe convidou aqui? Pastor Bruno? Foi. Estou aqui no altar. Porque eu vou determinar na tua vida uma mudança. Amém. Amém? Dá um abraço aqui. A partir de hoje a vida do Marcelo vai mudar. Está chorando, não é, filho? Eu profetizo, eu determino a mudança da tua vida. A restauração dos seus sonhos. E o milagre. Amém. Amém? A partir de hoje a história muda, tá? Não será não. A partir de hoje o meu Deus muda a sua vida. Hã? Sua esposa não quer voltar mais não? Mas a partir de hoje o Senhor vai continuar conosco aqui. Deus vai quebrantar o coração dela. Vai mudar a sua vida. E através da sua vida mudada, sua família vai ser restaurada. Pode ter certeza disso. Amém, pessoal? E ele vai subir aqui para contar o milagre do testemunho. Pode glorificar o nome de Jesus. Levanta a rosa aos céus. Vamos consagrar. Deus abençoe. Pode descer, filho. Consagra esta rosa, pai. Cada pétala desta rosa, seja ela consagrada ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. A rosa de Saron. Digam amém. Amém? Volta para o teu lugar em nome do Senhor Jesus. Volta para o teu lugar. Isso. E creia na resposta de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Em nome de Jesus. Quem já encontrou? Amém? Alguém não encontrou ainda? Já encontrou? Levanta a Bíblia em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai. Nos dê a tua direção, meu Senhor. E fala ao nosso coração. Através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, começa assim. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Olhe para mim, por favor. Quem são essas dez virgens? São todas as pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas. Amém? São todas as pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas. São as virgens. São essas dez virgens. E Jesus compara o reino dos céus com dez virgens. que tomando as suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o seu noivo. A lâmpada só é usada, só era usada no passado à noite. À noite. Elas foram à noite encontrar-se com o seu noivo. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. O Senhor Jesus. Jesus é o noivo. Jesus é o noivo. As virgens somos nós. Jesus é o noivo. E a Bíblia fala aqui no versículo 2 o seguinte. Cinco dentre elas eram nécias. E cinco prudentes. Olha aí. As dez eram virgens. As dez estavam dentro da igreja. As dez tinham o quê? Tinha o quê? A lâmpada. As dez tinham a lâmpada. As dez saíram ao encontro do noivo. Não, ouve a palavra, obreira. Não vou entregar nada agora, não. Presta atenção. Se quiser sentar, pode sentar. As dez foram encontrar-se com o noivo. Só que havia uma diferença. Havia um grupo. De cinco pra cá e cinco pra lá. Cinco eram nécias, loucas, insensatas. Despreocupadas. Despreocupadas. Negligentes. Relapsas. Pessoa que leva a vida de qualquer maneira. Vá, se der, vá, vamos. Moda, vamos embora. Mas cinco eram prudentes. Equilibradas. Sensatas. Preocupadas. Preocupadas. Não aquela preocupação excessiva com problema, não. Mas preocupadas com as coisas que tinham que ser feitas. Jesus disse que as dez tiveram a mesma oportunidade. Todo o povo que está nas igrejas ouve a palavra de quem? É uma Bíblia diferente para cada igreja? Pode ser a revista da Bíblia. Uma é corrigida. Outra é o quê? Atualizada. A outra é linguagem de hoje. É ou não é verdade? É. Só que a palavra é a Bíblia. É a mesma. As dez tiveram as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. Porque Deus não faz acepção de ninguém. Se é negro, se é branco. Se é amarelo, se é vermelho. As quatro etnias que existem no mundo. Se é pobre ou rico. Se mora num bairro periférico ou num bairro nobre. Se vem de carro ou se vem a pé. Quem está entendendo? Se é formado em uma universidade, pós-graduado. Ou é uma pessoa que não sabe escrever o seu nome. Que não teve acesso à educação. Deus não faz acepção de ninguém. A mesma palavra que é pregada a um é pregada a todos. As dez são consideradas virgens. Você, eu, somos considerados as virgens. À espera de quem? Do noivo. Que é Jesus. Só que nós temos que decidir em que grupo nós vamos estar. Porque a metade, ou seja, 50% das pessoas Que tem a lâmpada Infelizmente Vão se tornar Nécias, loucas, insensatas A metade Das pessoas que ouvem a palavra de Deus Que um dia Estiveram ou estão na presença de Deus Infelizmente Infelizmente A metade das pessoas Elas vão se tornar Pessoas imprudentes Insensatas Nécias Quem está entendendo? E Jesus Diz mais As Nécias Ao tomarem As suas lâmpadas Não levaram azeite consigo No entanto As prudentes Além Das lâmpadas Levaram azeite Nas vasilhas Olha pra mim Essa era a diferença Preste atenção Por que que umas eram Nécias e outras prudentes? Porque as Nécias Tinham Em posse O que? E a lâmpada estava o que? Com azeite Estava acesa O azeite era o combustível Que fazia com que a lâmpada Estivesse acesa E se mantivesse o que? Acesa 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 Mas não se preocuparam Elas acharam Não Eu já tenho a lâmpada Já está acesa Para que que eu vou levar Para que que eu vou levar Outro azeite Não vai se apagar É como a pessoa Que está na igreja Há muito tempo Já conhece a Bíblia Já é batizada Nas águas E tem até o Espírito Santo Porque o azeite Porque o azeite Representa o Espírito Santo E a lâmpada É o meu coração A minha alma Amém Amém A pessoa está cheia Do Espírito Santo Ela está acesa A chama É a fé Olha só Que coisa maravilhosa Eu represento Você representa A virgem Jesus é o que? O noivo O azeite É o Espírito Santo A lâmpada É o meu coração A minha alma A chama É a fé E a pessoa acha Que pelo fato Dela conhecer a Bíblia Está há tanto tempo Na igreja Ela nunca vai precisar Repor o azeite É como você vê Tem gente que ela vem A igreja A gente não orienta você Que domingo é sagrado? Não orienta? Todo dia a gente não fala isso? Se você vier amanhã Você vai ouvir a gente falar Dem é domingo Terça-feira a gente fala também de quê? No final a gente fala sempre de domingo Porque domingo é sagrado Por quê? A gente orienta Porque a gente sabe que domingo é o dia de repor o azeite É colocar azeite de reserva Mas a pessoa às vezes acha Não, mas se eu não for um domingo Não tem problema Aí é que você acha Como as virgens nessas acharam também Que não tinha problema Porque a lâmpada estava o quê? Acesa A lâmpada estava Acesa Elas acharam Se eu não for hoje Não tem problema Aí tem pessoas que vivem faltando Vem um domingo Intercalados Um domingo sim Um domingo não Ela não tem aquele compromisso E ela não está percebendo Que o tempo está passando O azeite está o quê? E a chama vai ficando mais o quê? Mais o quê? Mais fraca E por estar à noite À noite representa os momentos difíceis O mundo que vivemos é um mundo de treva É ou não é verdade? À noite é um mundo aí Treva Por estar à noite O azeite está pouco E a chama apagando Bem diminuindo Ela não consegue mais ter A mesma visão espiritual Que ela tinha antes Está dando para você compreender? Quem está entendendo a palavra? Já as prudentes Elas levaram consigo O azeite de reserva A lâmpada também estava cheia de azeite E estava o quê? Acesa Mas elas pensaram Será? E aí? Eu não sei Quanto tempo o noivo vai demorar Porque no passado era assim Pessoal Presta atenção O noivado Era um compromisso muito sério Quando a pessoa noivava O rapaz noivava com a jovem Ele já estava assumindo o quê? Dizendo Eu vou casar com Com você E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se retirar Para trabalhar Para construir a casa Quem está entendendo Levanta a mão Construir tudo Depois que tivesse construído a casa Colocado ali os móveis Tivesse tudo E isso demorava às vezes anos Ele vinha Pagava o dote ao pai Da noiva E aí sim Marcava O casamento Por isso que Nós vamos ler aqui O seguinte Presta atenção Versículo 5 E tardando o noivo Foram todas tomadas de quê? De sono e adormeceram Por isso que às vezes demorava Demorava o casamento Às vezes demorava Cinco anos Seis anos Até dez anos Porque o noivo Tinha responsabilidade De ser o provedor Enquanto ele não tivesse a casa Não tivesse tudo direitinho E a condição de sustentar Aquela jovem Que ele ia desposar Ele não podia Tirá-la da casa dos seus É igual a hoje, né? Hoje não é assim não, né? Mas o passado era assim Aí Jesus falou E tardando o noivo Ou seja Elas Estavam demorando E quantas vezes Você está na igreja Presta atenção Vamos trazer agora Para a vida espiritual Das noivas do Senhor Jesus Nós somos as noivas Do Senhor Jesus Nós estamos com a lâmpada acesa Mas se eu não tenho Azeite de reserva Se eu não venho domingo Se eu não leio a Bíblia Se eu não oro em casa Se eu não dobro o meu joelho Se eu não jejum Dia a dia O meu azeite vai se acabando E eu não tenho Azeite de reserva Para o quê? Repor na lâmpada Que é a minha alma E o meu o quê? Coração E a chama Vai só o quê? Vai só o quê? Aí o mundo Que é trevas Eu não vou tendo visão mais Eu vou achando normal Muitas coisas Eu vou achando natural Eu vou abrindo Exceções Concessões Quem está entendendo? E quantas pessoas Adormecem Porque parece que está demorando Muitas vezes A vitória dela chegar A bênção dela chegar Parece que todo mundo É abençoado E só ela que não é É ou não é verdade? Todo mundo sobe no altar Conta milagres na televisão E só ela que não conta O noivo está tardando E elas Todas elas foram tomadas De sono Elas adormeceram Versículo 6 Mas a meia noite Ouviu-se O quê? Um grito Eis o noivo Saí Ao seu Olha aí Meia noite Quando os ponteiros Cruzaram-se Houve um clamor O noivo Está chegando É a hora Levantem-se E vá Ao encontro Do noivo E elas se levantaram E levantaram Versículo 7 Então se levantaram Todas aquelas virgens E elas prepararam As suas As nécias Disseram As prudentes Dá-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Estão o quê? Ou seja Na hora que elas se levantaram Elas perceberam Que o azeite estava acabando E a chama estava o quê? Fraca Está vendo só? Elas não iam conseguir Enxergar o noivo Elas não iam conseguir Nem enxergar o caminho Por onde elas estavam O quê? E tinham que andar E quantas vezes você Quando se desperta Quantas pessoas Que um dia Estavam dentro da igreja Ou estão dentro da igreja Estão tendo Esse despertar Que o azeite Está acabando A chama da fé O Espírito Santo Que o azeite Está se acabando Dentro dela Porque ela não tem buscado Como antes A chama da fé Já está se apagando Ela não é mais Aquela pessoa de fé Como antes Ela está Não conseguindo enxergar Um palmo Antes ao seu nariz Espiritualmente falando Ela não está conseguindo Ela não está conseguindo Enxergar Jesus Ela não está conseguindo Ver nada Ela se tornou Não mais uma noiva Apenas Mas um religioso Que vem até a igreja Mas não tem compromisso Mais o mais Porque o azeite Já era A chama Se apagou Quem está entendendo? Está apagado Está apagado E as néssias Chegaram para as prudentes E falaram Daí-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Estão se apagando Mas as prudentes Disseram Versículo 9 Responderam Não Para que não nos falte A nós E a vós outras E de antes Aos que vendem E o que? E comprai Não tem Tem coisas que você pode fazer por mim Eu posso orar por você? Posso ou não posso? Você pode orar por mim? Você deve também Só que tem coisas que nem eu posso fazer por você Nem você por mim Eu posso buscar o Espírito Santo por você? Não Assim como eu não posso beber um copo d'água Para matar a sua sede Assim como eu não posso Comer um prato de comida Uma refeição Para matar, saciar a sua fome Assim também eu não posso buscar O Espírito Santo Dizer Oh Espírito Santo Eu te amo Eu te adoro Enche a minha vida Mas enche também A dona parecida Posso fazer isso? Enche também O seu Manuel Vai encher? Não vai Não vai Não vai encher nem a mim Nem a ele Porque eu estou pedindo Em vez de buscar para mim Por isso que as virgens prudentes Não deram Porque se eu der para você Vai faltar para você E para quem? E para mim É aquela pessoa que por exemplo Fala assim Ah, cheguei uma visita lá em casa Fulano até da igreja Mas ele chegou lá em casa Esse domingo eu não vou não Mas vou fazer aqui Para não fazer desfeito Essa pessoa que chegou a mim Aí ela não vai Nem a pessoa vai Nem ela vai Ela não tem nem Nem para ela Nem para a pessoa Nem a pessoa é cheia de Deus Nem ela também Quem está entendendo? É Ir de antes aos que vendem Comprar E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam Apercebidas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se Hã? Começou o casamento Meu irmão Começou o casamento Quando elas saíram O noivo chegou Você está vendo? Quando a pessoa está Com a lâmpada apagada Sem azeite Sem chama Ela não consegue ver o noivo Está escrito lá em Jeremias Dezessete Que é o homem Que confia no homem Que é É como Um arbusto seco No deserto Que não vê Quando o bem Vem O bem Se aproxima As coisas boas Se aproximam Deus se aproxima Mas ela não consegue o que? Aquela pessoa Que está dentro da igreja Porque está sem azeite Na lâmpada E a chama está apagada Ela só consegue enxergar O defeito Ela procura defeito No bispo Vai achar um monte Porque eu sou falho Eu sou pecador Eu sou ser humano Ela procura defeito No obreiro Na obreira Na igreja Na Em tudo Quem está entendendo? Na pessoa do lado dela Se sentar Se sentar Alguém do lado dela E ela Que ela não goste Ah, fulano Ela começa a procurar Defeito Ah, mas Pede muito oferta Fala muito de dízimo Quer dizer O problema não é Porque é a mesma pessoa Que antes Tudo para ela estava bom Porque a lâmpada dela Estava o que? Com Azeite Estava A chama o que? Acesa Forte Mas hoje Está sem azeite A chama está apagada Ou está se apagando Ela não consegue enxergar O bem Ela só consegue ver Escuridão Porque ela está nas trevas É a única coisa Que ela tem ainda É o que? É a lâmpada Que é a alma dela Mas está apagada E se ela não cuidar Ela vai perder A alma dela Versículo 11 Mais tarde Chegaram as virgens Nécias Clamando Senhor Senhor Abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Que não Que não Vos conheço Olha aí Que palavra dura Elas vieram Mais tarde Mais tarde Elas vieram O que? Mais Mas aqui diz Que Elas estavam Com a lâmpada acesa Diz Não Detalhe Que a gente Às vezes Não presta atenção Elas vieram Mas não diz Que a lâmpada Delas Estavam O que? Elas vieram Mais tarde E bateram Na porta E gritaram Senhor Senhor Abra-nos a porta Mas lá de dentro O senhor ouviu E falou assim Ó Nem abriu a porta Para falar Em verdade Vos digo Eu não conheço Você vai abrir a porta Da tua casa Para quem você não conhece E Jesus falou o que? Vigiai Pois Porque não sabeis o dia E nem o que? Você está vendo só? Veja o que diz Lá em Eclesiastes Capítulo 9 Abre lá em Eclesiastes Salmos Provérbios E logo em Seguida Eclesiastes Capítulo 9 Eclesiastes Capítulo 9 Veja o que Salomão Cheio do Espírito Santo Está dizendo aqui Versículo 8 Versículo 8 9 versículo 8 Diz assim Em todo Tempo Sejam Alvas As tuas vestes E jamais Falte O óleo Sobre a tua Sobre a tua Cabeça Olha aí Ajuda ele a encontrar aqui Por favor Obreiros Em nome de Jesus Em todo Em todo Tempo Sejam Alvas As tuas Vestes E jamais Falte O óleo Sobre a tua Ou seja Ele está dizendo Que a minha Veste tem que estar Sempre branca Alva Pureza Meu coração tem que estar O que? Puro Limpo E nunca Pode faltar O óleo O Espírito Santo Sobre a minha vida Não pode Faltar O Espírito Santo Por isso Que eu não posso Faltar Que dia? Domingo Ah meus Eu vim hoje Porque eu Olhe o tempo Seu bispo Mas se chover Ou fizer Aquele calorão Que estava fazendo Você só vai me encontrar Ali no que chegar Valeiros Você pode até ir Depois da reunião Amém? Termina aqui Vai lá Toma o seu banho de mar Faz a sua corridinha A sua caminhada Que mal faz nisso? Que mal tem nisso? Hã? Mas não deixe de buscar Deus em primeiro lugar Em todo tempo As nossas vestes Têm que estar brancas Têm que ter pureza Do coração Sem maldade Sem malícia Não podemos Estar com o coração Cheio de impureza Malicioso E o azeite Que é o Espírito Santo Não pode o quê? Faltar Sabe por que A importância Do Espírito Santo Na nossa vida? Sabe por que A importância Do Espírito Santo? Quem sabe por quê? Quem quer saber por quê A importância do Espírito Santo? Por que eu tenho que ter O Espírito Santo, bispo? Você quer saber por que Você tem que ter o Espírito Santo? Você quer saber por que A senhora tem que ter O Espírito Santo? Porque tem gente Que acha que tem O Espírito Santo Uma coisa É você ter O Espírito Santo Protegendo você Outra coisa É ter O batismo Com o Espírito Santo Sabe por quê? Você tem que ter O Espírito Santo Romanos Capítulo Oito Romanos Capítulo Oito Olha a importância Do azeite Porque não pode faltar Romanos Capítulo Oito Peço que os obreiros Ajudem Romanos Oito Versículo Nove Mateus Marcos Lucas João Atos E logo em seguida Vem Romanos É o sexto livro Do novo Testamento Você encontrou Você encontrou? Quem encontrou? Versículo nove Sabe por quê? Eu tenho que ter O Espírito Santo Versículo oito Portanto Portanto Os que estão na carne Não podem agradar A Deus Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se de fato O Espírito O Espírito De Deus Habita em vós E por que Eu tenho que ter O Espírito Santo Bispo? E se alguém Não tem O Espírito De Cristo Esse tal Não é Dele Ou seja Eu posso estar Dentro da igreja E não ser De Jesus Porque Está bem claro Aqui Se eu não tenho O Espírito De Cristo Em mim Que é o Espírito Santo Eu não sou dele Por isso que a minha lâmpada Não pode estar Hã? Apagada Tem que estar cheio Sempre de quê? De azeite A chama O azeite é o Espírito? Quem é a noiva? A noiva é Jesus? Quem é a noiva? Quem é o noivo? A lâmpada é a nossa Alma O nosso coração O azeite é o Espírito? A chama O fogo é a fé Eu tenho que ter sempre O azeite da minha lâmpada A chama acesa E sempre tem que ter Azeite de reserva Por isso que eu tenho que estar Todo domingo aqui Quem está entendendo? Porque se eu não tiver O Espírito de Cristo Eu não sou de Deus Quem está entendendo? Você entendeu a mensagem? Quem quer ser azeite Na sua vida? Quem quer ser Uma virgem prudente? Domingo que vem Nós vamos começar aqui Os cinco domingos Da prudência Eu vou entregar Para cada pessoa Que vai estar conosco aqui Nesses cinco domingos A lâmpada E dentro De cada lâmpada Tem um pouquinho De azeite É só um pouquinho Você vai ungir Todo dia Com esse azeite O alto da sua E domingo Você vai trazer aqui Vai começar domingo Que vem E todo dia Você vai orar Com essa lâmpada E vai pedir a Deus Força Vai pedir a Deus Senhor Eu quero ter azeite Na minha vida Quero que a minha lâmpada Esteja sempre o que? Acesa A chama A lâmpada Acesa Com a chama Acesa E cheia de azeite Mas eu também Quero ter azeite De Reserva E todo domingo Você vai vir aqui buscar Vai começar domingo que vem Nós vamos adorar Nós vamos buscar Nós vamos ter comunhão Com quem? Quem vai estar conosco Aqui nesses cinco domingos Vai valer a pena Então pegue Uma lâmpada Cada pessoa Posso levar para alguém? Não Pegue uma só Para cada um Esses cinco domingos Como é que abre a lâmpada? Ó Ó Ó Ó Abriu assim Ó Você vai abrir E vai ungir a sua cabeça Segure a lâmpada O voto de estar aqui Na tua casa Cheio do teu Espírito Diga glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Amém? Amém Terça-feira do milagre urgente Com a passagem pelo caminho santo E a distribuição do sangue do cordeiro Na terça-feira agora Em todas as igrejas mundiales do poder de Deus Do Brasil e do mundo Em vista Desta proteção necessária Que as pessoas Precisam Nós vamos entregar O sangue do cordeiro Demonstra ali pra mim Isso Faz o favor E você vai ungir lá As ombreiras Da porta Da sua casa Como você está vendo ali Ó Sendo demonstrado ali Tá vendo? A verga Que é a parte de cima E as ombreiras Que são as laterais da porta Tragam os desenganados Pela medicina Aflitos Desesperados Todos aqueles Que não podem mais esperar E necessitam De um milagre urgente Em suas vidas Homens e mulheres De Deus Que vão estender as mãos E vão clamar Fortemente ao Senhor Venha nesta terça-feira Receber o milagre urgente Em sua vida Receba o sangue do cordeiro Para que você Possam ungir as portas Da sua casa E do seu trabalho O socorro de Deus Para os necessitados Com a entrega da toalhinha Setua uma benção Terça-feira do milagre urgente Terra-feira do milagre urgente Deixar-feira do milagre urgente Obrigado.